Fiquei sabendo que você está querendo fazer muitas vendas por aí, é mesmo? Então hoje eu vou te ensinar esse pavê no potinho que é sucesso, é delicioso, fácil de fazer e os clientes amam. Vem comigo, vamos lá? Começamos com o recheio de café, o café que eu uso é o café solúvel. Uma colherinha daquela colherinha de café, dissolve um pouquinho de água e coloco lá na panela junto com 200 gramas de chocolate. Pode ser o chocolate ou o leite, o blend ou o meio amargo, fica a seu critério. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, inclusive a versão com chocolate branco também fica sensacional, que eu vou trazer em breve para vocês, tá? Uma caixinha de creme de leite e são apenas esses ingredientes, tá? Eu não uso manteiga em nenhum dos meus recheios e brigadeiros, mas eu falo sempre para vocês. Se quiser usar, pode usar, mas não precisa porque vai o creme de leite, tá? Mistura bem os ingredientes antes de ligar o fogo. Minha panela é uma panela simples, é de alumínio, porém ela é bem grossinha. E aí eu sempre uso essa espátula de silicone, que ajuda bastante, né? Porque ela raspa bem no fundo e na lateral das panelas. Tem que mexer o tempo todo, esse chocolate ele vai derreter, logo que o chocolate derrete por completo, já começa a ferver, né? A fazer aquela borbolinha. Começou a fazer a borbolinha de leve, já desliga. Vai aparecer no vídeo para vocês o ponto certinho. Como é para potinho, bem cremosinho, né? A mesma textura eu uso nos trufas, bombons, cones e os bolinhos de pote. Então começou a borbulhar de leve, já desliga o fogo e deixa esfriar. Eu gosto sempre de deixar esfriar tudo fora da geladeira, mas se preferir pode colocar na geladeira também, fica a seu critério. Enquanto esse recheio está esfriando, deixa eu falar para você. A postila com 21 sabores de recheios para bolos de festa. Quer adquirir a sua? Vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Clica, compra a sua e arrase nas vendas por aí. O potinho que eu uso aqui é um potinho de 120 ml. Fica aí uma porção perfeita para uma pessoa e o custo não fica tão alto daí, né? E aí eu preencho bem o fundo aí com o recheio e venho com o biscoitinho. Biscoitinho eu uso o biscoito Maria, que é redondinho, cabe certinho lá no potinho. Mas, claro, você também pode fazer esse recheio, fazer a versão com massa de bolo também, tá? Todos que eu passo aqui que é massa de bolo, você pode trocar por biscoito. E o que é biscoito, pode trocar por massa de bolo. Então, tem as duas versões. Eu vendo as duas aqui. Eu vendo tanto os pavês no potinho, quanto os bolinhos de pote. Então, vou montar todos aqui. A primeira camada eu coloco um pouco mais de recheio para caber o biscoito bem certinho. Porque se for muito lá embaixo o biscoito não cabe. E aí, então, eu coloco um pouquinho mais na primeira e depois um pouquinho menos. Vou montar todos assim, ó. Vocês viram que eu coloquei duas medidinhas de recheio, duas biscoitinhas e finalizei aqui com um pouquinho de chantilly. Eu coloquei o meu chantilly com o bico chuveirinho. Mas pode elaborar na decoração se você quiser, tá? Esses eu vendo no dia a dia. Pronto, entrega para o lanchinho da tarde. É maravilhoso e vende super bem, tá, gente? Eu já trouxe alguns sabores. Vou trazer outros sabores também. Mas todos que eu faço aqui vendem super bem. E esse sabor fica delicioso. Rendeu 10 potinhos. O peso final dele varia aí mais ou menos 95, 100 gramas, tá? Que ele fica mais pesadinho por causa do brigadeiro. E a validade na geladeira de 5 dias. Se você quiser congelar, fecha bem 30 dias tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Façam aí também. Lembrando que se for fazer para vender, tem que calcular o seu custo bem certinho. Para não ficar no prejuízo, tá? Eu não posso passar um preço indicativo. Porque os preços vão variar aí de lugar para lugar, de loja para loja, de cidade para cidade. E o canal alcança muitos lugares. Eu sei que os outros canais passam. Mas eu acho errado, então eu não passo, tá? Eu sempre falo para vocês calcular. Eu já fiz vídeo calculando vários produtos aqui. Não tem segredo nenhum, tá? Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E se você assistiu até o final, coloca aí hashtag delícia. Obrigada. Tchau. 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 E aí Tchau.